Quinto lugar, da Zona Leste de São Paulo, é isso mesmo? Quinto lugar, DJ Will Martins. Quinto lugar, DJ Will Martins. Terceiro lugar, terceiro lugar, da Zona Leste de São Paulo, DJ Abad. Segundo lugar, segundo lugar, oh shit, diretamente de Sorocaba, DJ Sobrinho. Oh shit. Aham. Legal, hein? Legal. Sorocaba aí na house. Primeiro lugar, cadê os shorts, mano? Já levaram? Já, mano? Silêncio, primeiro lugar. Cadê os shorts, mano? Pô, levaram meus shorts. Ah, tá aqui. Valendo um tildo e um tildo. Primeiro lugar, palmas pra eles. Muito respeito. Ele. Faltou uma trilha de suspense. Põe uma trilha aí, mais de medo, tá ligado? Suspense e tal. Eu já tenho mais, cara. É ele. Oh shit. Desculpa, gente, desculpa, desculpa. Agora vai, agora vai, hein? Não, ninguém, ninguém, mano. Diretamente... Máximo respeito pro bicampeão do campeão do DJ. DJ Shiba. Shiba. Shiba, Shiba, Shiba. Por favor, agora você vai rir e vai... Por favor, só a palavra aqui, vai. Isso é muito frio, você não ri, não tem emoção, não tem nada, cara. Hoje eu achei que ia chorar mesmo, porque eu tava sentindo uma pressão do caramba. Foi foda pra montar a rotina, tá todo mundo numa crescente, mas tá de parabéns todo mundo aí. E vamos ver ano que vem de novo. Porra, DJs. Ano que vem, pô. Porra. Porra. Ameaçou, hein? Muito obrigado, rapaziada. Tenha um bom retorno a todos aí. Esse foi o Hip Hop Didi 2018.